Luzes que brilham a cidade Conheço, eu sou daqui Bato três vezes na janela Correndo, mamãe vem abrir Sorrindo, preparo um café E grita pro velho, o menino está aqui Como é o mundo lá fora, meu filho Te fez sorrir ou chorar Mamãe, o mundo é um jogo Não tem reservas pra gente trocar Pai, você tem razão Mãe, há sonho e ilusões Caminhei, tropecei, chorei Mas não parei Eu cresci nas porradas, meu pai Que eu levei Entro no quarto e vejo Minhas coisas guardadas Lembranças em mim O guarda-roupa e a cama Parecem pequeno Foi eu que cresci Olho lá da janela A escolinha, a escolinha que eu estudei A quanta coisa bonita A que eu passei Pai, você tem razão Pai, você tem razão Mãe, há sonho e ilusões Caminhei, tropecei, chorei Mas não parei Eu cresci nas porradas, meu pai Que eu levei Senta aqui no meu colo, menino Não tenha vergonha, não Eu e seu pai já sabia Da sua vida e da sua frisão A foto no quadro Foi eu que deixei Os rabiscos na parede Eu rabisquei Ah, minha gente Eu voltei Eu e seu pai já sabia 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 Eu e seu pai já sabia